No mês de janeiro, a Bolsa atraiu mais de 32 bilhões de reais de investidores fora do Brasil, o quarto mês seguido de ingresso de recursos e a segunda maior marca em um período de 10 anos. A alta nos juros por aqui também deve atrair investidores para títulos como renda fixa. Como é que você avalia essa entrada de dinheiro gringo na Bolsa brasileira e de que forma os investidores podem ser afetados? Eu vejo a grande parte dessa entrada de recurso exatamente consequência dessa abertura do mercado chinês. Então, você gera uma expectativa de um aumento no consumo de commodities para essa aceleração industrial que a China está querendo fazer. Então, você soma isso, mas há escassez aqui no mercado americano e também os números fortes no mercado americano de crescimento. Então, você tem uma projeção do aumento da produção industrial chinesa. Então, os gringos acabaram entrando forte, principalmente em empresas voltadas a commodities, aqui na Bolsa brasileira, que retomaram aquele patamar ali, subindo acima dos 110 mil pontos. A tendência ainda é ter uma retomada forte, principalmente nas empresas de commodities. Há um aumento de juros aqui no Brasil, eu acho que ele fica muito prejudicado, essa inflação forte e essa perspectiva de baixo crescimento do PIB, principalmente para o ano de 2022, agravado pelo cenário eleitoral de 2022 aqui no Brasil. Então, eu vejo que aqui no mundo, ele tende a ter uma retomada um pouco mais forte para o segundo semestre de 2022, mas já no Brasil, até devido à eleição, isso pode ser postergado para o começo do primeiro semestre de 2023. Então, isso, na renda fixa, agravado pelo, até o entrevistador anterior acabou frisando, essa retomada aqui vai ser lenta, a eleição ainda não tem um cenário tão definido, e o compromisso com contas públicas hoje acaba sendo um incógnito. Como que vai ser isso? Então, gera, sim, aqui no investidor estrangeiro, uma reticência com o Brasil, e uma não querendo apostar tanto nesse risco, principalmente de renda fixa, o capital de mais longo prazo. É legal entender, eles estão entrando no capital de curto prazo, a bolsa estava para baixo. Vou fazer um comparativo simples. O petróleo, de 7 de janeiro de 2021 até hoje, ele subiu em torno de 70%, o papel da Petrobras, 7%. Você vê o tamanho do gap e a perspectiva de aumento de faturamento da Petrobras. Muito não valorização, não acompanhamento próximo de um papel desse ao petróleo, se dá muito pelo risco. Então, qual que é o risco? O risco do governo fazer algum tipo de política que use o caixa da Petrobras para conseguir fazer o controle efetivo dos combustíveis. Mas o risco, também, Brasil, dos gastos públicos. Isso aí, desde esse descolamento. Do meu ponto de vista, se tiver uma segurança um pouco maior, esse papel tende a ter uma recuperada até um pouco mais forte. Vamos falar que Petrobras, de longe, melhorou perto de 2000, após 2016, após 2018, com a entrada do novo governo, parou-se de fazer tanto aquela política que se tinha de subsídio da gasolina através do caixa da Petrobras. Tem os seus problemas? Ainda tem os seus problemas a ser resolvidos e seus saneamentos a ter efeito. Então, tirando os pesos da BR distribuidora, conseguindo aí tirar seu imobilizado também do seu balanço, isso aí vai conseguir gerar uma margem muito maior de Petrobras e tende esse papel ali chegar nos seus R$ 45, R$ 50 a Petro4. O meu ponto é na minha projeção. Seria um preço, acho que, justo hoje, até pelo padrão que a empresa já vem sofrendo de transformação. Mas, voltando naquele ponto, é o risco ainda que tem aqui de Brasil e a pouca demonstração de responsabilidade com o gasto fiscal ainda, ainda mais na eleitoral. Nós tínhamos uma projeção de ter as reformas já em andamento para esse ano. Vamos lá, privatização de Correios, forma administrativa, Eletrobras, que estava na boca do gol, acabou dando uma retrocedida e isso acabou não caminhando. Isso gera, sim, uma expectativa não tão boa em relação ao fiscal para esse ano.